Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a última live da semana da série de lives Débora Dengo Convida. Então a gente tem o último convidado para falar sobre um tema muito solicitado, que é o GRO e o PGR, a 9NR1 e tudo mais, que é o Petrus Falcão. Ele é engenheiro de segurança do trabalho, auditor da ISO 45000 também. Então vai ser uma live muito importante para você que tem dúvidas sobre esse programa de gerenciamento de riscos, sobre esse gerenciamento de riscos ocupacionais e também a relação que tem com a ergonomia, que a gente vai discutir também. Então vai ser bem importante essa live. Obrigada por aceitar meu convite, Petrus. Agradeço o convite, fiquei bastante feliz pelo convite. Petrus, se apresenta para o pessoal que porventura não te conheço ainda. Bom, vamos lá, né? Como você falou, meu nome é Petrus Falcão, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, a minha formação é engenharia mecânica, fiz a especialização em segurança do trabalho, auditor da ISO 45001 também e trabalho aí na área de consultoria de segurança do trabalho. E esse tema que a gente vai conversar hoje é um tema que eu acho que é o tema da segurança do trabalho que eu tenho mais debatido esse ano, justamente porque por ter conseguido ainda mais aliar a parte de ISO 45001 agora com uma norma regulamentadora de vez, que eu acho que vai trazer muito ganho para todas as áreas da segurança do trabalho, ergonomia, higiene ocupacional, então todos vão sair ganhando com certeza. Maravilha. Petrus, tira esse bicho de sete cabeças do pessoal, separa, explica o que é GRO, o que é PGR, porque o pessoal confunde muito e acaba colocando tudo junto, não deixa de ser tudo meio junto, mas só para o pessoal ter uma clareza do que é um, do que é outro, o que são esses programas. Bom, esse bicho de sete cabeças é o seguinte, existe um gerenciamento de riscos ocupacionais e a primeira cabeça, o primeiro bicho que as pessoas estão criando, e eu acho super normal isso, porque é uma dificuldade muito grande, é que as pessoas têm achado que o gerenciamento de riscos ocupacionais também vai ser um documento, assim como o programa de gerenciamento de riscos. Mas não, o gerenciamento de riscos ocupacionais é algo que você não elabora, é algo que você estrutura. E aí, partindo para um segundo ponto de vista, eu sempre falo que toda empresa, ela tem um GRO já instalado. Às vezes ela nem sabe que tem, às vezes ela tem e faz muito mal feito, e às vezes ela tem e faz muito bem feito através de uma certificação ISO 45001, de uma USAR 18001 ou de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, quando a gente fala em gestão e gerenciamento de riscos, a gente não pode ligar isso a um documento. E sim entender que para estruturar isso, terão documentos, processos, procedimentos, e principalmente fazer com que documentos, processos e procedimentos se integrem um com o outro e estruturem, formem uma base sólida para que esse gerenciamento seja algo sempre ativo e assim a gente consiga fazer o ciclo PDCA, que é o que gere mais ou menos, vamos dizer assim, gere, eu falo de gerir o sistema de gestão pensando na ISO 45001. Então, o gerenciamento de riscos ocupacionais não vai ser um documento. Agora, dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, terão documentos, programas, como o programa de gerenciamento de riscos, que também deverá estar integrado com outros programas, outros procedimentos, análises, por exemplo, análises ergonômicas, que precisam ter essa integração com o PGR. Claro, se aplicável à empresa dependendo do programa. Quando a gente fala em ergonomia, todas as empresas vão ter que fazer essa análise para saber se existe algum risco elevado que precisa de um tratamento mais cuidadoso. Então, o mais importante de tudo é saber entender que o GRO é algo que está acima, cobrindo o PGR que está aqui embaixo. Mas os dois são muito importantes e, principalmente, o gerenciamento de riscos ocupacionais. É como se no PGR, que é o Programa de Gerenciamento, a gente colocasse todas as informações das análises e quem vai fazer ele se movimentar é o GRO. Exato. Exatamente. A esses documentos que, em algumas empresas, eram engavetados, né? É, isso aí. E aí, essa questão de você falar que de ser engavetado, infelizmente, acontece muito na área de segurança do trabalho e é um ponto que eu sempre toco. Eu conversava com alguns colaboradores, até na época que eu trabalhava no CLT, e eu sempre ouvia, cara, para que serve esse PPRA? É um monte de folha, eu não entendo nada. Só serve para eu pegar e mandar para um cliente meu que está pedindo. E, na verdade, eu entendo essa pessoa que fala isso, porque a gente, ao mesmo tempo que desmoralizou esse programa, o PPRA, que eu acho um programa muito bom, a gente também fez com que ele se tornasse algo grandioso para tentar trazer um valor para ele. Ou seja, fazer algo, aliar uma coisa monetária a esse programa. É tentar colocar um preço nesse programa e, olha, isso aqui que eu estou te dando tem 70 páginas e é algo muito complexo. Mas a gente não precisa disso. E uma coisa que eu sempre bato na tecla é o nosso programa de gerenciamento de riscos, ele tem que ser simples e objetivo. E aí você faz uma análise ergonômica, pega os resultados dessa análise ergonômica e bota, sim, no seu programa de gerenciamento de riscos. Coloca os responsáveis que fizeram essa análise. Mas você não precisa pegar toda a estrutura da análise e jogar tudo dentro do programa de gerenciamento de riscos. Assim como uma avaliação de riscos de uma atividade, você vai fazer essa avaliação, você vai documentar, utilizou uma matriz de riscos, você não vai pegar tudo isso e colocar dentro do PGR. Você só vai pegar as informações mais importantes para aquela empresa. Ou seja, para que a empresa tenha um critério de tolerabilidade de riscos que está elevado e precisa ir para o plano de ação, opa, a gente pega nessa avaliação de riscos, cita que ele possui um grau de risco elevado e vai lá para o plano de ação. Isso faz com que o nosso PGR seja simples, objetivo. E lembrando, o PGR é um documento que todos terão que ter acesso. O PPRA também, todos deveriam ter acesso. Mas agora o PGR está mais claro que a participação dos colaboradores é algo fundamental. E quando eu falo de elaboração do PGR, eu falo que é quase impossível você elaborar um programa de gerenciamento de riscos de maneira autônoma. Você vai precisar, na maioria das vezes, de um ergonomista, talvez de um higienista ocupacional, da participação dos colaboradores daquela empresa. Então, é a hora da gente também fazer parcerias para a gente elaborar um bom programa de gerenciamento de riscos e, consequentemente, estruturar um gerenciamento de riscos ocupacionais. Perfeito. Perfeito. Agora é a hora das parcerias. A gente sempre precisou, mas agora é... Quem anda com o caminho não consegue mais. E boas parcerias. Até eu estou estruturando aqui também com colegas engenheiros, higienistas, técnicos de segurança, porque todos os riscos estão juntos, né? Não tem agora um bracinho de ergonomia separado, um bracinho da higiene ocupacional separado, um bracinho da segurança do trabalho. Está tudo junto, né? E gerenciamento... Graças a Deus. É, né? Porque o ser humano é um só, não tem como... Agora eu vou estudar isso aqui, agora eu vou analisar isso aqui. Ele está exposto a tudo o tempo inteiro, né? Então é fantástico essa união de todos os riscos ocupacionais e para nós profissionais conseguir olhar para as outras áreas também e a gente vai crescer muito com isso, né? Você vai aprender um pouquinho mais de ergonomia, eu vou aprender um pouquinho mais de segurança do trabalho. Então é muito bom mesmo. E agora é a hora de nós encontrarmos as parcerias e estruturar o trabalho, né? Para não ficar tudo bagunçado e o engenheiro faz de uma forma, o higienista ocupacional faz de uma forma, o ergonomista de outra, claro, cada um tem uma forma, né? Mas se você vai trabalhar nas empresas de forma conjunta, é bacana estruturar esses documentos com os seus pares, né? Para fazer esse trabalho ficar mais organizado, para não ficar uma bagunça, né? Porque senão a gente não se encontra também. Com certeza, com certeza. E saber ainda mais, né? Sobre gestão. Quando você trabalha com parceria, você tem que saber gerir essa parceria, saber gerir esse programa, saber gerir a informação que o seu parceiro vai colocar no seu PGR ou no PGR que você vai estar fazendo junto com ele. Ao mesmo tempo, gerir as informações da empresa que você está colocando dentro do PGR. Então, consequentemente, se torna algo mais complexo. Porém, se a gente tiver muito cuidado e ter um carinho muito mais com o que a gente tem hoje com o PPRA, as coisas tendem a dar mais certo. A complexidade, eu aposto que seja algo inicial. Lógico, para quem levar isso a sério, daqui a um tempo, quem começar a fazer essa elaboração do PGR da maneira que tem que ser feita, daqui a um tempo vai ter uma facilidade muito grande de elaborar esse PGR. Eu vou dar um exemplo aqui sobre a ISO 45001. A ISO 45001, ela é uma norma de um sistema de gestão da segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho. E quando a gente fala da ISO 45001 e a gente dá um passo atrás, tem a OSERS 18001. E a ISO chegou para tirar um pouco a OSERS do cenário, não que a OSERS seja uma norma, a 18001 seja uma norma ruim. Mas a ISO é uma norma mais nova para dar a segurança do trabalho também como um negócio rentável para a empresa. Então, é uma novidade para a gente. Isso é muito importante. E a ISO 45001, ela fala de riscos, de todos os riscos que podem existir na empresa. Falam dos riscos ergonômicos, dos riscos de acidentes e aqueles que o pessoal da segurança do trabalho está mais acostumado a lidar. Físicos, químicos e biológicos. E aí você falou, e agora tem os riscos ergonômicos. E eu brinquei, graças a Deus, porque para as empresas que têm a certificação ISO 45001, todos os riscos estão no mesmo patamar. Eles trabalham cada risco com a mesma seriedade, com o mesmo grau de atenção, com o mesmo foco. E a NR01, ela mostra que foi algo estruturado muito parecido do que é um sistema de gestão. E eu acredito de verdade que quem ajudou a estruturar essa atualizada NR01 pegou muito do que já existe ali na ISO 45001. Então, para essas empresas que têm uma certificação ISO 45001, elas terão uma facilidade grande de lidar com essas atualizações, porque elas já estão acostumadas a fazer gestão. Perfeito, perfeito. Essas empresas já estão com mais de meio caminho andado, né? Quase o caminho inteiro andado. Estão quase na linha de chegada já, da corrida. Bem isso. Petros, fala um pouquinho para o pessoal sobre o inventário de risco. Se ele está dentro do PGR, se ele é um documento à parte, se ele é uma análise à parte, se ele vem do que resultou dentro do PGR? Bom, ótimo assunto, porque faz parte do PGR e é um documento que a gente tem que ter muito cuidado. O inventário de riscos, e eu vou botar uma pulga atrás da orelha do pessoal e não querendo trazer mais complexidade, muito pelo contrário. É querendo facilitar o dia a dia e deixar um programa dinâmico. Eu sou do time que colocaria o inventário de risco geral da empresa, onde a gente faz todo o inventário de riscos existentes naquela empresa e os graus. E aí, nesse inventário de riscos, a gente percebeu que tem um risco, por exemplo, definido em uma matriz de riscos grau moderado até um grau de nível alto. A gente pega esse intervalo de riscos de moderados até alto e se leva para o inventário de riscos do programa de gerenciamento de riscos para a gente ir e levar ele para o plano de ação. É claro, a gente tem que ter cuidado com isso, porque talvez a gente possa deixar de colocar algum risco nesse inventário de riscos do PGR. Então, como é que a gente pode ter cuidado de fazer com que isso não aconteça? Quando a gente for elaborar esse inventário geral de riscos, a gente tem que entender que aquele risco que a gente conseguiu identificar através do perigo, existe uma medida preventiva, uma medida de controle, e ela é eficiente, você faz uma análise ali preliminar, uma análise de riscos, e verificou que essa medida é eficiente, você consegue entender que o controle ali existente, ele está sendo eficiente para aquele risco? Bacana! Você não precisa fazer mais nada além de ter um controle sobre ele. Mas levar para o PGR, eu acho que não é necessário. Leve para o PGR aquilo que você precisa tomar uma ação. E por que eu falo isso? Porque depois do inventário de riscos, tem o plano de ação. Então, aqueles riscos que existem na empresa e já tem um controle, uma medida controle implementada eficaz, a gente vai deixar ele lá. Ah, mas Petros, eu deixo ele lá e eu esqueço esse risco de maneira nenhuma. Lá na própria NR01, fala que a gente tem que ter cronogramas e manter o acompanhamento contínuo. Risco é algo mutável. Hoje, o risco, ele pode estar de um grau nível 1. Amanhã, ele pode estar de um grau nível 4. Então, a gente precisa acompanhar. Então, não é porque está no inventário geral de riscos que a gente não vai tomar cuidado, não vai acompanhar nada disso. A gente vai controlar ele e dar atenção para aqueles que foram para o PGR, que são aqueles que possuem um grau de risco elevado. E, claro, isso é de acordo com o critério de tolerabilidade que a empresa entende que para ela é um risco muito grande. porque o risco na empresa A e o risco na empresa B sendo no mesmo setor da construção civil, por exemplo, são diferentes. E por que são diferentes? Porque tem os fatores humanos. Então, é algo muito particular. Então, falando desse inventário de riscos, e mais uma vez, para deixar esse PGR simples e objetivo, vamos colocar esse inventário de riscos ocupacionais também de maneira objetiva. Ou seja, colocar aqueles riscos que a gente precisa ter atenção, que a gente precisa levar para o plano de ação, que a gente precisa avaliar de uma maneira muito cuidadosa, e quando levar para o plano de ação, adotar as medidas preventivas, as medidas de controle. Então, o inventário de riscos é isso. Identificar os riscos, sim, que precisam de uma nova medida de prevenção, uma nova medida de controle, porque em algum momento não foi eficaz, e aí a gente coloca depois no plano de ação. Esse é o inventário que eu proponho aos meus alunos do curso do PGR, para que esse inventário seja simples e objetivo e, consequentemente, você tenha um PGR simples e objetivo. E aí eu acho que você vai perguntar do plano de ação, e quando você perguntar, eu vou falar por que esse inventário de riscos tem que ser simples. Eu estou indo bem cedinho no cronograma, nas etapas, então, você está que eu vou perguntar. Nossa, você deu uma aula, Petros, obrigado. Nada que isso. Deu uma clareada boa aí. Petros, vamos lá. Matriz de risco, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal e depois eu queria entrar na questão da matriz de risco para a ergonomia, né? porque não está fácil fazer uma matriz de risco para a ergonomia, você já deve imaginar, mas a gente está na luta. Qual que você utiliza, qual que você recomenda e se puder explicar também probabilidade, severidade para o pessoal, consequência, depende de onde a nomenclatura que vocês utilizam. Eu acho que é um desafio para toda a área da segurança do trabalho e tem um culo do gato, né? E infelizmente eu acho que para a ergonomia talvez não ajude tanto, mas para quem é da segurança do trabalho e tem um pouquinho de dúvida, eu indico que você tente conhecer a ISO 31000, que fala sobre gestão de riscos e tem que conhecer a ISO 31010. Essa ISO 31010 fala sobre as ferramentas, as melhores ferramentas que a gente pode utilizar para fazer uma análise de riscos. Então, para o processo de avaliação de riscos, ela diz para a gente que uma das melhores matrizes de riscos ou ferramentas que a gente pode utilizar é de probabilidade e consequência. Então, é uma dica que a gente pode pegar e utilizar essa matriz para fazer um processo de avaliação de riscos. Mas algo que eu sempre digo, cuidado quando você for utilizar essa matriz, você criar essa matriz, isso é para a área de uma avaliação de riscos físicos, químicos e biológicos. Por quê? E até mesmo de acidentes, porque quando a gente faz uma matriz de riscos e a gente está estruturando ela, e algo que eu falei há pouco tempo atrás, risco é algo muito particular. Então, uma matriz de riscos que você está elaborando para uma empresa A talvez não seja tão aplicável para a empresa B. e qual que é o segredo? É você, antes de tudo, conhecer essa empresa e lógico, se você está fazendo a matriz, você vai conhecer, mas eu digo conhecer é conhecer os trabalhadores, o quão ele é capacitado para fazer essa atividade, o quão ele foi treinado para isso e quanto que é o histórico de acidente daquela empresa. Isso impacta na gradação de nível de probabilidade de uma matriz de riscos. Então, percebe que são coisas que podem impactar e diferenciar uma matriz de riscos, então a gente tem que ter cuidado. Não existe a matriz de riscos perfeita para atender todas as atividades, todos os setores da segurança e do trabalho. É um desafio muito grande para todos nós elaborar uma matriz de riscos, seja para a ergonomia, seja para uma avaliação de riscos ocupacionais, a avaliação quantitativa, qualitativa. Então, eu entendo que a melhor maneira de você estruturar uma boa matriz de riscos antes de tudo é conhecer aquela atividade, conversar com os trabalhadores, conhecer o histórico daquela atividade para justamente entender como aquela atividade pode trazer um risco muito grande e aí se impacta na sua matriz de riscos, se impacta no nível de probabilidade que você vai estabelecer. Perfeito. Petros, e assim, se a empresa não tem um histórico, por exemplo, a maioria das empresas nunca fez uma análise ergonômica, não tem uma correlação de riscos ergonômicos com as doenças e as queixas, porque nunca fez esse trabalho de ergonomia, né, o que eu posso usar para fazer essa análise de probabilidade, né, então eu tenho uma situação de fator de risco de ergonomia, né, como que eu faço para fazer a matriz de probabilidade se eu não tenho nenhum histórico daquela empresa, ela está engatinhando ali na ergonomia, não tem nenhum cruzamento de dados com o ambulatório, você tem dicas para a gente fazer essa probabilidade de uma forma mais assertiva? É, a minha dica é, tem uma ferramenta chamada, um site chamado Observatório Digital, e lá nesse Observatório Digital, você consegue ter informações sobre acidentes de trabalho, definir esses acidentes por setores, por agente causador, se é um agente, se foi um agente ergonômico, foi um risco físico, químico, biológico, um acidente, risco de acidente, então essa é a maneira que eu sempre indico quando me perguntam quando não tenho tantos dados, então o ideal é que você nesse Observatório Digital, você separe a região de onde essa empresa está instalada, por exemplo, ela é daqui do Rio de Janeiro, então você vai no Observatório Digital, coloca lá o estado Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro você consegue separar por setor econômico, beleza, e aí pelo agente causador você já consegue ter uma noção de como esse setor econômico ele impacta já nas emissões de CATE, nos números de acidentes de trabalho, então isso é uma maneira de que a gente consegue estruturar uma matriz de riscos quando a gente não tem os dados de análise de acidentes, dados históricos, não consegue estabelecer uma boa conversa com o trabalhador. Perfeito, perfeito. Eu posso também usar nessa conversa com o trabalhador perguntando mesmo, olha, você tem, por exemplo, tem uma manuseia de carga lá no setor de almoxarifado é o risco que eu estou analisando, aí eu vou precisar aplicar uma matriz de análise de risco, né, eu posso usar da resposta do trabalhador, então ele perguntou, olha, já teve algum desconforto de coluna com você ou em algum dos seus colegas no setor, eu posso usar dessa informação que ele me dá, já que não tem um cruzamento histórico preciso ali da empresa? Você pode usar, sim, mas com aquele cuidado de tentar interpretar se realmente é isso que ele está falando, né, então talvez conversar com mais de uma pessoa seja o ideal e eu, e assim, infelizmente não são todas as empresas que fazem uma análise de acidentes ou não tem um histórico, né, de trabalhadores afastados, não tem nenhum histórico de incidentes e acidentes, então o melhor mesmo é conversar e eu tenho até uma história e acho que já aconteceu com muitas pessoas, que quando eu vou fazer uma avaliação de riscos e aí eu converso com esse colaborador e tal gestor lá perto dele, eu percebo ele um pouco mais tímido, então ele não fala muitas coisas e eu pergunto, me fala um pouco e aí eu, quando eu falo sobre acidentes, eu, tem um histórico de acidentes, imagina, aqui não tem acidente nenhum, a gente faz aqui há 20 anos, 15 anos, não tem acidente, ah, bacana, e aí esse gestor está aí e ele fala, Petrus, vem aqui, deixa eu contar uma coisa, semana passada teve um acidente aqui, então assim, é importante a gente saber ouvir essas pessoas e principalmente ouvir essas pessoas respeitando as suas hierarquias, então se você puder ter uma conversa particular com essa pessoa, porque ela fica mais à vontade para conversar com você e aí faz com que sua avaliação seja mais confiante, a estruturação da matriz seja mais confiante. Perfeito, é, eu já, eu já converso, né, com os trabalhadores, eu ensino meus alunos também a sempre puxar eles numa sala ali, até para ele ter tempo de pensar, né, se você for coletar lá na linha, lá no posto dele, ele está corrido, ele está trabalhando, ele não está prestando muita atenção no que você está falando, então o ideal mesmo é conversar e realmente eles se sentem bem mais à vontade, né, e mostrar que ele pode te dar um voto de confiança, né, para ele também se sentir seguro em relação a você, né, ao que ele vai falar. Eu vou emendar agora contigo sobre o plano de ação, né, para contextualizar, eu vou lá, cada um na sua grande área, né, na ergonomia, você na gestão como um todo ou na segurança, o higienista ocupacional, vai fazer lá, por exemplo, eu talvez faça uma análise ergonômica para identificar todos os perigos e riscos, fazer o inventário e estruturar o PGR junto com esses outros colegas, né, e aí tá, eu encontro os meus riscos, eu tenho riscos baixos na ergonomia, eu tenho riscos moderados e elevados também, o que eu faço com o resultado, porque para nós, é muito fácil fazer uma análise dos riscos, porque a gente sempre tem que fazer em todas as análises ergonômicas, né, aí, como, fiz a minha análise de risco, tenho tudo documentado, o que que eu faço para integrar com o plano de ação e como que a gente vai fazer prioridades em cada área, né, porque como agora é tudo unificado, eu vou ter os riscos da segurança do trabalho, os riscos da higiene ocupacional, os riscos ergonômicos, quem vai ser resolvido primeiro, como que a gente dá essa prioridade no plano de ação, como que funciona o plano de ação, porque se a gente for olhar de forma grosseira, grosseira, o gerenciamento tá ali no plano de ação, né, que é onde tem vida, onde eu vou fazer as correções, as melhorias, as soluções ergonômicas, soluções de segurança, enfim, como faz isso? Bom, é um desafio muito grande fazer isso, porque é bom ter que ter integrações entre setores e aí eu tenho feito uma, alguma, com algumas empresas da transição, PPRA e PGR, né, e claro, isso aplica a ergonomia, a higienista e qual que é o desafio, né, a gente fez uma análise e aí identificou que nós precisamos implementar uma medida preventiva e a gente precisa definir quem vai ser o responsável pela aquela implementação. E por que que a gente precisa definir isso? Porque a gente tem que lembrar que o responsável pelo PGR é a empresa e a gente como consultor, por exemplo, a gente não pode se responsabilizar 100% pela implementação de uma medida preventiva, porque eu posso muito bem adotar um cronograma de que vai ser atendido até 15 de dezembro, mas eu não sei o que está acontecendo naquela empresa. Talvez ela não consiga atender até 15 de dezembro, para a implementação de uma medida de controle ou aquisição de algum equipamento ou proteção que diminua esse risco. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e aí eu sempre dou a dica, utiliza aquela ferramenta, lógico, você pode utilizar outras, mas aquela ferramenta 5W2H, onde você consegue definir responsabilidades, definir os setores envolvidos, por exemplo, você pode definir um responsável pelo setor de suprimentos ou alguém que trabalha ali nos suprimentos para você trazer um senso de responsabilidade para ele sobre a importância dele atender esse cronograma e ele também verificar qual a importância do trabalho dele para uma medida de prevenção que vai ser implementada ainda. Então, o segredo é esse, é saber definir muito bem quem vão ser os responsáveis e não vai ser só você 100%, porque, primeiro, se só for você, você não vai conseguir e entender que a gente vai ter que agora derrubar uma coisa que eu falo que é o barrismo setorial. Ah, os suprimentos só é com compras, administração é só administração, comercial é só vendas, nada disso. a gente vai precisar integrar cada um desses setores para que esse plano de ação possa funcionar. Defina gestores, por exemplo, de um determinado setor, coloque ele nesse plano de ação, fala para ele que ele vai ser o responsável por fazer o acompanhamento desse plano de ação, verificar se essa medida preventiva que foi implementada está sendo atendida. Então, esse plano de ação é algo crítico e por que eu falo que é crítico? que é onde mostra o que a empresa está fazendo e se ela está conseguindo atender o cronograma que ela precisa implementar. E aí, uma coisa que eu converso com um colega que ele é auditor fiscal e ele fala, Petros, não são só vocês que estão criando metodologias, que estão criando formas de elaborar esse PGR. A gente também está estudando. E assim, uma dica que eu dou e que eu acho que outras pessoas vão fazer como eu é que a gente, caso tenha necessidade de visitar uma empresa, a primeira coisa que a gente vai pedir para olhar é esse plano de ação. Porque o plano de ação é onde vai estar a ação que as empresas precisam implementar. Só que nesse plano de ação estarão os cronogramas. E esses cronogramas, se não tiverem atendido, vai ligar um sinal de alerta para esse auditor. então é importante aí nesse momento do plano de ação que você pegou os dados de uma análise ergonômica, verificou que precisa implementar algumas medidas de prevenção, algumas medidas de controle, aquisição de alguns equipamentos. Para diminuir esse risco, você tem que designar responsabilidade, definir os setores, para que até mesmo quando esse auditor fiscal estiver olhando, ele ter a oportunidade de falar, bacana, não foi atendido. Ele vai questionar o responsável da empresa por atender ele e falar, por que não foi atendido? Aqui o Suprimentos não conseguiu atender. Vamos lá conversar com o Suprimentos? Talvez seja dessa maneira uma auditoria. E eu acredito bastante que seja, porque essa auditoria é uma auditoria, por exemplo, de certificação à auditoria interna da ISO 45001, que eu já fiz algumas vezes. Então, eu acredito que vai ser dessa forma e que o plano de ação é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado com o que você coloca lá e cuidado para você não querer abraçar o mundo, porque você precisa se desapegar um pouco desse plano de ação e passar a responsabilidade para os colaboradores dessa empresa. Perfeito. A gente, como consultor externo, às vezes, a gente fica com peso na consciência, né? Meu Deus, aquela empresa não está fazendo. Enfim, o SESMIT não está conseguindo nada, não está conseguindo verba, não está conseguindo implementar, a empresa está fechada quanto a isso e a gente acaba levando isso, né? Para nós, para o pessoal, ficar preocupado. Mas é, eu sempre falo para os meus colegas e para os meus alunos, a gente tem que também se respeitar, né? Se a empresa não está dedicada a implementar o plano de ação, a sua parte você fez. Mas sempre principalmente, né? Para você ficar respaldado de que você tentou fazer com que aquela empresa rodasse aquele plano de ação de várias formas. E aí, chega no momento que a gente tem o limite com a empresa, né? Eu não posso obrigar ela a fazer alguma coisa, eu não sou, eu não tenho um poder legal para isso. Então, sempre é importante documentar, né, efeitos. Olha, mandei e-mail, tentei agendar uma reunião, solicitei isso, não deu certo, então, tudo bem, né? E vida que segue. E vamos atrás de clientes que, de fato, vão implementar, né? É, existem clientes e clientes. Muitas pessoas têm falado e eu falo, esse PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, o GRO, a chegada dessas mudanças, é uma nova oportunidade que a gente está tendo de fazer algo que a gente talvez não tenha tido, não fez, lá atrás. Então, vamos aproveitar essa mudança e fazer uma gestão real de segurança do trabalho, gestão dos riscos que ali existem na empresa. É claro que você vai definir os responsáveis por acompanhar uma atividade, um plano de ação, mas, claro, que você vai dar o suporte para que ele consiga fazer essa gestão, acompanhar isso. Então, uma coisa que eu aposto muito é que as empresas que vão precisar de consultorias, talvez precisem de um contrato de gestão com essas consultorias. Então, algo que eu entendo que não vai ser mais aquela consultoria pontual. Opa, vou fazer uma análise ergonômica aqui. Não vai ser uma avaliação de riscos físicos que eu vou fazer aqui. Eu acho que você vai ser chamado para fazer uma avaliação de riscos físicos ou estruturar um inventário de riscos. Você vai precisar ir daqui a dois meses, talvez, porque, por exemplo, eu estou implantando uma medida de prevenção de ergonomia. E talvez essa empresa tenha uma certa dificuldade em implementar em até um mês. Ela consiga implementar daqui até três meses, por exemplo. Lá no terceiro mês tem que ter alguém para validar isso. Essa pessoa vai ser você. Ou seja, em três meses você vai precisar estar conversando com essa empresa. Ou seja, são três meses trabalhando com essa empresa. E por que não mais nove meses, para fechar um contrato de um ano? Então, é algo que a gente pode ligar um sinal de alerta e surgir uma oportunidade para as consultorias, nós consultores, de oferecer um contrato de gestão de segurança do trabalho, que vai ser benéfico para a empresa e benéfico para a gente. Porque é algo que, por exemplo, o GRO pede, acompanhamento contínuo. E caso essa empresa não tenha alguém capaz de fazer esse acompanhamento contínuo, tem nós consultores. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Muito, muito bem explicado. Petros, posso abrir uma perguntinha aqui da caixinha? Claro. Olha só. O Mauro perguntou se ele pode usar a mesma matriz de risco para outras filiais da mesma empresa. Boa pergunta. Antes, tente validar essa matriz de risco. E como é validar? Você utiliza essa matriz de risco na filial A. Bacana. Deu certo. conseguiu avaliar tudo certinho. Pega uma atividade na filial B e utiliza essa matriz de risco para ver se aquelas pessoas que lá trabalham entendem o resultado dessa análise de risco. Entendeu? Bacana. Você pode utilizar na B. Na filial C, faça a mesma coisa. Antes, tente validar essa matriz de risco. Porque a filial A, a filial B, por serem, por exemplo, se forem a mesma atividade, as pessoas que estão ali são diferentes, os riscos são diferentes. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, você pode sim utilizar uma mesma matriz, mas tenha aquele cuidado de tentar validar essa matriz de risco. Pega um exemplo de uma atividade, utilize ela para fazer uma análise de risco, uma avaliação, um processo. E aí, viu que deu de acordo, conseguiu atender as necessidades, o grau de risco está de acordo com aquilo que você espera? Bacana. Você pode utilizar. Perfeito. Respondidíssimo. Petro, se tem mais perguntas, eu já vou abrindo só para o pessoal não ficar ansioso, mas fala sobre o prazo. Ele tem prazo, PGR, né? Então, todo mundo tem dúvida sobre isso. Bom, sobre o prazo, né? O PGR, ele começa, né, na prática, em 2021, março de 2021, porém, o PGR já começou. Eu falo, pessoal, o PGR começou quando a NR01 foi atualizada. O que que acontece? Quando uma norma ela é atualizada e ela possui alguns itens, lógico, são atualizados, eles mudam, você tem até um ano para atender esses requisitos que foram atualizados. Ou seja, as empresas, elas tiveram, né, porque já passou esse um ano para fazer a transição PPRA e PGR. agora ela só tem até março, só que a gente está em novembro, praticamente. Olha quanto pouco tempo a empresa tem para fazer essa transição PPRA e PGR. Ah, Petros, mas eu vou, minha empresa, ela quer fazer só em janeiro. Bacana, só em janeiro. Mas o PGR não é algo que se faz o dia para a noite. A gente, vocês talvez estejam percebendo isso aqui nessa live. Olha as parcerias que a gente falou que a gente precisa fazer para elaborar o PGR. Olha o quão complexo pode ser essa elaboração do PGR. Então, a minha dica é, a sua empresa ainda não está fazendo a transição PPRA para o PGR, comece hoje. Aliás, hoje não, comece amanhã, sábado mesmo. Sábado, você já tem que se preocupar para a segunda pegar isso, porque senão você pode ter um problema muito grande. Outra dúvida que surge, eu tenho um PPRA que vence entre aspas, a análise global precisa ser atualizada em novembro, mês que vem. E aí, eu só vou atualizar em novembro do ano que vem? Nada disso. Você vai ter que acabar com essa análise global em março de 2021 e já está com o PGR pronto. Então, o ideal é que as empresas consigam, consigam, tentem, tentem fazer essa transição PPRA para o PGR para que elas consigam, então, ter um PPRA vigente até março de 2021 e um PGR esperando chegar março de 2021. Chegou março de 2021, sai o PPR, o PPRA entra o PGR. Então, o ideal é que faça em paralelo, estrutura em paralelo um PPRA e um PGR. Essa é a melhor maneira para que as empresas consigam se adequar a todas essas mudanças e não tenham nenhum tipo de problema em março de 2021, a partir de março de 2021. Perfeito. E a validade, Peps? Tem validade? Validade. Vamos falar de validade. Quando a gente fala de programa, e eu vou dar um exemplo que eu dei, o pessoal gostou bastante de uma consultoria que eu estava atendendo, a gente, quando tem um Windows, por exemplo, ou algum software que a gente utiliza, ele tem validade? Ele não tem validade. O que a gente precisa fazer é atualizar para que ele continue rodando. E o programa de gerenciamento de riscos também não tem validade. O que a gente precisa fazer é atualizar esse programa de gerenciamento de riscos para que ele consiga sempre atender as necessidades da empresa, atender sempre aquele plano de ação e fazer com que o PDCA consiga sempre rodar. Ou seja, está no plano de ação? Bacana. Medida implementada? Ok. Avalie a medida implementada. Daqui a seis meses, talvez, tenha acontecido algum acidente de trabalho que a gente precisa fazer uma avaliação. Ou seja, tem que atualizar o PGR de novo. Então, pessoal, a gente tem que ter cuidado com a validade porque, assim, existe esse termo validade da NR01 talvez de uma maneira subentendida, sim, quando ela fala de avaliação de riscos. Ou seja, empresas que não têm isso 45 milhão têm até dois anos para fazer uma nova avaliação de riscos. As que têm ISO 45 milhão têm até três anos. Mas, pessoal, cuidado. E uma coisa que eu falo é que o seu cliente talvez, o interesse dele é só ler assim, validade do PGR até dois anos. Mas explique para ele que não é bem assim. É a validade da avaliação de riscos, mas, caso contrário, se acontecer um acidente de trabalho, uma mudança no layout da empresa, alguma medida implementada que não está sendo mais eficaz ou uma medida de controle, por exemplo, existente naquela empresa que você deixou no inventário de riscos, mas você percebeu que ela não é mais eficaz, são motivos para que a gente faça uma atualização do PGR. Outro motivo, mudanças no requisito ilegais. O que seria isso? Mudanças nas normas regulamentadoras. Poxa, a gente está passando por um processo de mudanças de normas regulamentadoras. E eu te garanto que até meio de 2022, ao final de 2021, mais normas serão atualizadas. E se essas normas atualizadas, aplicáveis a essa empresa, ela talvez precise também atualizar esse PGR. Então, é por isso que a gente tem que ter o acompanhamento contínuo desse PGR para não comer bola, não deixar passar nenhum tipo de atualização necessária. Ou seja, o programa é algo que não tem validade, mas que precisa de acompanhamento para que possa ser atualizado. Perfeito. Em dois anos tem que reavaliar, né? Se estiver mudando. Exatamente. Avaliar e abandonar ele e daí daqui dois anos eu vejo, senão não vai estar acontecendo a gestão, né? Exatamente. Perfeito. E mais perguntinhas aqui, Petros. Com o GRO e PGR em relação à previdência, vai substituir o LTC? Bom, de início, não. E eu falo de início por quê? Alguns especialistas, eles têm falado que daqui a um tempo possa sim substituir esse LTCAT. Mas eu não quero falar sobre isso agora porque a gente tem que se preocupar em como elaborar esse PGR e como fazer esse GRO. LTCAT é para assuntos previdenciários, né? E GRO e PGR é para prevenção. Então, para algo que possa ainda acontecer. se a gente deixou acontecer, aí a gente já pode começar a falar de LTCAT. Então, eu não gosto muito de misturar uma coisa com a outra. Ah, bacana, daqui a três anos o GRO e o PGR pode ser algo que substitua o LTCAT? Posso ser que sim, mas eu prefiro não falar sobre isso agora porque a gente tem tanta dificuldade de fazer as empresas pensarem em prevenção porque infelizmente hoje as empresas elas estão pensando apenas em atender os requisitos legais e agora é a oportunidade de a gente fazer com que elas atendam realmente o que é a segurança do trabalho, que é pensar em prevenção e aí depois a gente pensa em salubridade, se tiver, em periculosidade em LTCAT. O nosso foco agora tem que ser prevenção, mas eu não descarto essa possibilidade, mas eu acho que é algo que é para um futuro bem mais longe do que tem acontecido agora para a gente na segurança do trabalho. Perfeito, obrigada, Petros, respondido. Tem mais uma aqui pergunta da Erika, como fazer a 9NR1 na construção civil? Ela escreveu um pouquinho errado como fazer com o que a 9NR1, ficou um pouquinho confuso, mas ajuda a aplicação. Dá para entender. Sim, então, Erika, vamos lá, existe a NR18, que fala sobre a parte da construção civil em si. Então, FIIs de Programa de Gerenciamento de Riscos, existe agora, agora não, porque também vai ser, ficar vigente em março de 2021, essa NR18, atualizada a NR18, onde também se fala sobre esse Programa de Gerenciamento de Riscos. Ou seja, vai ter um Programa de Gerenciamento de Riscos para a construção civil. Então, vai ter um Programa de Gerenciamento de Riscos específico para a construção civil. Então, se você quer elaborar um PGR e precisa elaborar um PGR para a construção civil, você precisa ter acesso à NR18. A NR1 serão assuntos, por exemplo, de capacitação, atendimento às pequenas empresas. Fins de elaboração de PGR, você, na própria NR18, que fala sobre a construção civil, você pode entender como é que se elabora esse PGR para a construção civil. É bom ter normas específicas, então, a gente tem de frigoríficos, tem da construção civil, tem de mineradoras, eu gosto quando tem, porque a gente consegue se aprofundar muito mais, né? Os anexos, o NR17 ajuda também de call center. Com certeza. É muito bom. Com certeza. Tem uma visão máxima. Eu sempre falo, quanto maior o foco, maior o controle. Então, quanto maior o foco, por exemplo, em uma atividade, de um PGR para aquela atividade, as chances de você ter um ótimo controle é muito grande. Quanto melhor ou ter uma norma para um setor, maior o controle dos riscos que a gente tem para aquele setor. Então, é ideal que, lógico, cada atividade possa, então, um dia, já pensou todas, tiverem cada norma regulamentadora. Seria ótimo, né? Mas é algo que eu acho também muito bom, muito válido. Seria maravilhoso. Tem uma colocação do Vitor aqui, a ISO 45001 também vem para conversar com as outras normas como 9001 e 14001. Exato. A ISO 45001, o diferencial para a UCCAS é justamente isso. Ela está muito mais integrada com a 9001 com a 14001 do que a OUSAS estava. A ISO 45001, por exemplo, era uma norma esperada há 15 anos atrás. Ou seja, há 15 anos já se falava da necessidade de uma norma voltada a um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho para que pudesse ser integrada com as outras ISOs. Então, com certeza, quando a gente fala de sistema de gestão integrado, a gente está falando 9001, 14001 e a 45001. Então, as empresas que querem ter o seu SGI, elas podem certificar 9001, 14001 e 45001 em conjunto. Então, sim, a ISO 45001 traz algumas coisas da 9001, aliás, algumas coisas não. Está sempre padronizada com a 9001 e a 14001. Muito bom isso, que a gente não ficar preso em uma coisa só. quando consegue fazer essa... com certeza, com certeza. O Luiz mandou aqui para você, Petros, o PPRA pode ser aproveitado no PGR? A gente consegue, sim, aproveitar esse PPRA, mas a gente tem que ter o cuidado de saber quem foi que elaborou esse PPRA. Você, como consultor, você vai visitar uma empresa, um cliente novo, por exemplo, eu indico que você aproveite a parte do PPRA que talvez seja as partes mais, como é que posso dizer, tranquilas, tenham atividades que não tenham tanto risco. Tenha uma atividade talvez crítica, faça uma nova avaliação, converse com os colaboradores, porque é necessário que a gente faça essa conversa e a gente não sabe quem que elaborou esse PPRA, que critério que ele utilizou. Ah, mas no PPRA está dizendo o critério que ele utilizou lá, mas eu digo que você não confie, porque a gente não sabe quem foi que elaborou, então você pode trazer um problema no futuro com o seu cliente por causa disso. Agora, se você trabalha numa empresa e é você mesmo que já tem elaborado esse PPRA, aí perfeito, você pode utilizar assim esse PPRA, os riscos físicos, químicos e biológicos. E lembrando, pessoal, entra em cenas ergonômicas de acidente. Ah, e se no seu PPRA você já englobava os de acidentes ergonômicos, perfeito. Mas agora a gente tem que pensar que os riscos ergonômicos de acidente, eles têm que estar no mesmo nível, tratar com a mesma seriedade que a gente trata dos físicos, químicos e biológicos. Então, por exemplo, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e sempre que há necessidade de utilizar uma análise ergonômica ou verificar a exposição de riscos ergonômicos, eu prefiro trabalhar com uma parceria, porque eu prefiro deixar essa responsabilidade em alguém mais capacitado do que eu. Então, eu prefiro contar com um ergonomista. Então, para mim, esse é o mais importante. Então, eu consigo deitar na cama mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Então, a ideia é que você consiga aproveitar o PPRA, sim, o PPRA é algo mais complexo e talvez você precisa de parcerias para poder estruturar esse PGR. Perfeito. O Luiz ainda colocou aqui, vou deixar para você responder, talvez não tenha ficado tão claro para ele ainda. Ele perguntou, então, teremos um PGR, PPRA? Não é isso, né, Petros? não, o PPRA vai sair de cena até março de 2021, ele está valendo. Em março de 2021, ele sai de cena, a partir de março de 2021. Então, o PPRA, ele está valendo até março de 2021. Você pode utilizar essas informações do PPRA para chegar em março de 2021, você já tem que estar com esse PGR pronto e esquecer esse PPRA. Então, utilizar o PPRA é isso, entender esse PPRA, os riscos que existem naquela atividade, puxar as informações daquele PPRA e passar para esse PGR. Perfeito, acho que agora tem gente aí que está de prova, que mora no Rio e está falando que está caindo muita água mesmo. Fica tranquilo, acontece, acontece, a gente está aí, está na chuva para se molhar, né, literalmente. Exato, exato. Petros, do que eu queria abordar contigo, eu passei por tudo e foi extremamente esclarecedor, a gente conseguiu responder todas as caixinhas de perguntas, então também super bacana, a gente deu conta. Aí, Petros, muito obrigada, deixo para você finalizar aí e só agradeço mesmo pela riqueza de informações que você trouxe para a gente. Bom, eu agradeço o convite mais uma vez, vamos aproveitar esse momento de mudanças, se você trabalha com consultoria, se você trabalha em alguma empresa, é o momento da gente mostrar o valor do nosso trabalho. Então, mudanças essas, por exemplo, que eu acho que vai trazer muito valor para a ergonomia e citar a ergonomia dentro de uma norma geral, da primeira norma de segurança do trabalho, eu acho tão benéfico isso para a ergonomia, então eu acho que é um momento muito bom para a ergonomia, um momento muito bom para a segurança do trabalho. E aí, um momento importante, vamos educar esses clientes, então o recado é esse, eduque esse cliente falando a importância da ergonomia aliada a esse PGR, o que é esse PGR, o que é esse GRO, esse é o recado, agradeço a participação de todos aí e é isso. Obrigada, Peppa, as portas estão sempre abertas para você, sempre que você quiser compartilhar mais com a gente. Valeu, Débora, um abraço. Obrigadão mesmo. Abraço, tchau, tchau, obrigada. Gente, que live sensacional, extremamente esclarecedora, o pessoal aí que estava com dúvidas, tenho certeza que esclareceu para vocês, agradecer mais uma vez ao Petros e a gente encerra essa semana riquíssima com convidados tão especiais que passaram aqui. Beijo, bom final de semana e a gente se vê segunda. Tchau. Música 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 Música